Mano, esse esquema é foda, porque tipo, eles esperam que você faça a decisão sobre o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Em teoria, sua carreira, quando você tem o quê? Você tem 17 anos, tá ali terminando o ensino médio? Quando você tem 17 anos, o que você sabe da vida? Você não tem nem experiência. Você não sabe nem transar, cara. Você sabe de nada. Você não sabe de nada, você não tem perspectiva, você não sabe nem quais são as suas opções, como que você vai escolher? Pois é, você não tem... Assim, eu sou um crítico ferrenho do sistema educacional brasileiro. Não porque o gringo é perfeito, porque nada é perfeito, eles têm as suas críticas também, mas o problema que eu sempre tive, eu já falei sobre isso em vários vídeos e tal, é porque o sistema educacional brasileiro, ele te condiciona só pra passar no vestibular. E aí ele só dropa em cima de você um monte de coisa mais acadêmica e mais irrelevante pra vida real, que a teoria é que, tipo, isso vai tornar você um cidadão mais completo, mais repleto de conhecimentos gerais e uma visão melhor do mundo. Só que tu olha pro Brasil, tu realmente vê isso? Cara, o cidadão comum tem essa visão, tipo, macro, política, melhor porque ele estudou histórias... Tem o seu valor também. Mas me irrita um pouco o fato de que, tipo, eu gastei tanta energia da minha vida e tempo e dinheiro dos meus pais aprendendo, em teoria, um monte de coisa que, na época, eu não entendi muito bem, eu decorei pra fazer a prova e não me serve pra literalmente absolutamente nada. Mas como é que é a alternativa? Então... A alternativa é você treinar o ser humano pra ele ser um ser humano foda. Tipo, você realmente, ó, o que o ser humano precisa saber? Você precisa saber lógica, ele tem que entender como lógica funciona. O que o ser humano precisa saber? Leis, pra você entender como as leis funcionam, regras sociais. Ele precisa saber essas paradas. Quando ele tem isso formado, aí ele vai se especializar em edificações com 20 anos, ele pode, pô, começar a aprender equação de quarto grau, tá ligado? Não precisa, pô, pro cara de 14 aprender essa merda. Vou te dar uma perspectiva de como é que fazem lá fora, né? Que eu fiz um ano de high school quando eu fui pro Canadá, pra pegar o diploma, o equivalente diploma canadense, né? Lá fora, eles têm a experiência, o high school, né, que é o colegial lá, funciona muito parecido com a faculdade. O que isso quer dizer? Tem as matérias, disciplinas, cadeiras obrigatórias que tem que fazer, e aí tem várias eletivas. Dependendo da província, se você me fala a memória, é tipo, são quatro obrigatórias e as quatro eletivas, né? Que você escolhe coisas variadas. E aí a escola, e eu entendo que isso tem muito a ver com a questão do orçamento lá, eles têm mais meios, eu entendo que no Brasil, não é realista esperar que o Brasil da noite pro dia tenha um modelo como o canadense, eu sei disso. Mas, pra ilustrar, pra você entender a diferença, tem as paradas obrigatórias, o inglês, a matemática básica e tal, mas aí a pessoa tem, o estudante do colegial, ele tem o contato com coisas como, por exemplo, jornalismo, introdução ao jornalismo, introdução ao direito, culinária, corte-costura, mecânica, eletrônica, né? Desenvolvimento de games em algumas escolas que têm um orçamento pra isso. Então você vai preencher o seu currículo com matérias que são a parada mais acadêmica, que você precisa, que é o que você associa ao, tô indo pra escola, e aí, nos outros horários, você tem aula de teatro, aula de introdução ao direito, introdução ao jornalismo, fotografia, mecânica, né? Tem escolas que tem, se tem o orçamento, tem o espaço pra isso, autoescola na própria, no próprio high school, porque lá você pode tirar a carteira de motorista, a de aprendiz com 14 anos, dependendo da província. E aí a carteira completa com 16. Como os carros automáticos lá são muito mais comuns, é muito mais fácil achar carro automático do que carro manual, é um pouco mais fácil o aprendizado e eles já incorporaram isso na escola. Então, o que acaba acontecendo lá? Ah, e outra coisa que eu esqueci. em algumas províncias, porque isso muda de acordo com a província, tem um programa chamado Co-op, que você vai, basicamente, é um estágio que você faz quando você tá no seu, tipo, último ano, nos últimos dois anos do high school. Eles têm uns contatos com as paradas, né? E aí o cara vai fazer um estágio numa... O cara já vê que ele tem essa aptidão pra mecânica, por exemplo, tem esse interesse, que é algo que... Esse que é o problema. No sistema educacional brasileiro, não tem nada que te estimule a procurar algo que seria a sua vocação. Você tá estudando lá português, geografia, história... Se você não tem vocação pra essas coisas mais acadêmicas, a escola, a experiência educacional brasileira do ensino médio, não vai te dar nenhum contato com isso. Lá fora, a vantagem é essa. Se o cara já tem essa, como eu falei, eu dei esse exemplo da aptidão com mecânica, porque eu tenho um exemplo pessoal de um brother que fez isso. Ele tinha esse interesse em mecânica, ele achava interessante já, era o que ele procurava no seu tempo livre. A escola oferecia essa disciplina de mecânica e tal, ele tinha esse interesse natural, então ele tá lá estudando seu inglês, matemática, sei lá mais o que era obrigatório, e aquela mecânica. Quando chegou o programa do co-op, chegou a hora dele, tinha um co-op com uma mecânica, ele fez lá as suas horas que ele precisava pra cumprir o crédito pra se formar, e ele teve uma exposição maior com a parada que ele já achava que era o que ele queria. Ele conseguiu contato profissional, que é tão importante, esse estágio de mão na massa na parada. Quando ele terminou, ele foi contratado lá, porque os caras já conheciam quem ele era, já tinham uma noção da ética de trabalho dele, ele tinha essa afinidade natural com aquela parada, teve o contato que a escola pôde dar pra ele. Um cara nessa situação, que tem essa aptidão, pelo menos ele talvez não teria como descobrir isso, porque ele não foi estimulado, a escola não deu essa chance pra ele. E aí quando eu falei disso uma vez... Esse cara se forma há quantos anos? Como é que é? Esse cara se forma há quantos anos? No colegial? 17 ou 18, dependendo se o cara atrasou um ano ou coisa do tipo. Mas geralmente é essa faixa, entre 16 e 18. E aí E aí E aí E aí